Bem-vindos, novos guerreiros! Aqui é o Sojo e hoje a gente vai fazer um react da coleção do Madruga do canal Madrugames, ele vai mostrar a Game Room, né? E também a coleção dele. O Madruga é um grande amigo, um colecionador também, ele coleciona principalmente 8-bits, né? Mais pegada retrô, beleza? Diferente do Silvio, que foi o último que eu fiz, que é Playstation 3, né? Ele também tem um canal muito interessante, que fala de várias coisas diferentes, aquisições, produtos de AliExpress, importação, dicas, tutoriais, um monte de coisa bem legal aí pra quem gosta de retro games, beleza? Então, dê uma olhada lá no canal do Madruga, eu vou colocar o link na descrição do vídeo e o canal dele também é só ir lá e se inscrever, beleza? Então, se você também gosta, né? Conteúdo de colecionismo de games, tutoriais sobre coleção de games, react de coleções, várias coisas relacionadas ao mundo do colecionismo de games, né? Você pode se inscrever aqui no canal RetroQuest, beleza? Se inscreve aí, que a gente tá chegando a quase 70 mil inscritos, cara! Se você aí tá há muito tempo assistindo os vídeos e nunca se inscreveu, dê aquela força, deixa o like, se inscreva se você tá chegando agora também. Se inscreva, que ajuda bastante, porque tá bastante difícil aí da gente chegar na meta de 70 mil, né? E 100 mil, então... Mais difícil ainda, cara! Então, ajuda aí, cara! Se inscreva aí, que ajuda demais, beleza? Então, vamos começar o react aqui sem enrolação, beleza? Então, vamos começar aqui a ver o vídeo do Madruga. Já dá pra ver alguns jogos aqui, ó. Nintendinho, Xbox 360, tem o Mega Drive com Mega CD. Isso aqui atrás... parece ser Super Nintendo e Nintendo 64. Parece! Parece ser! Tem o Dreamcast, o Mega Drive aqui, o japonês, né? Parece que é mais difícil de identificar. Então, vamos lá, vamos começar o vídeo. Fala, galera! Começando mais o Madrugamers. Tudo certo com vocês? O pessoal tem perguntado muito... Madruga! E que pé está a sua game room? Você já acabou? Ela ficou pronta? Então, gente, eu resolvi fazer o vídeo hoje mostrando pra vocês aí como tá a parada, né? Como é que ficou? Se eu já terminei, se não... Bom, resposta número 1, né? Já dando spoiler pra vocês, não vou fazer igual o João Kleber e esperar lá até o final. Para, 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 para! Mas eu já vou dizer de cara que eu não terminei ainda, né? Ainda tá faltando uns QSJ aí pra fazer umas coisas que eu quero, né? Ainda tenho coisas... Não terminou tudo. Eu procurei pra ver se tinha uma mais atualizada. Essa foi a mais atualizada que eu encontrei pra assistir. Eu acho, pelo menos assim, a última do canal dele que falava de game room coleção era essa. Se tem outra, eu perdi. Mas acredito que essa é a última, beleza? Então, eu ainda não sei se ele já terminou ou não, né? Mas esse foi o último vídeo que eu encontrei, beleza? Vou mostrar pra vocês em que pé está. Vamos nessa! Sabadão chegando, final de semana. Vamos ver como é que tá a game room madruguesca. Então, vamos lá. Eu vou começar assim, como se a gente entrasse no quartinho, né? Como se a gente entrasse na game room e o que a gente vê? Vamos nessa! Muita coisa na caixa, né? É isso que vocês veem, que é o canto da caixa. O quartinho aí do madruga. Vamos dar uma olhada. Aqui está a game room, com essa porta sanfonada. Acho que ele colocou pra não ocupar muito espaço, né? Eu acho, normalmente, quando as pessoas colocam essa porta sanfonada, é pra não ocupar muito espaço. Porque quando a porta abre, ela ocupa um espaço de parede, quando você abre ela. Que pode ser, esse espaço de parede pode ser utilizado pra você colocar mais jogos, né? Colocar uma estante ou coisa do tipo, né? Então, a sanfonada é legal justamente por causa desse negócio do espaço. É muito interessante. Porque realmente ocupa bastante espaço. Aqui um banheirinho, né? Então, a gente vai entrando aqui. Madruga já... Vocês estão ligados? Madruga gosta de uma cervejinha, né? Então, banheirinho já do lado. Já vai dar aquela mijada, né? Porque quem bebe muito, muita cerveja fica mijando toda hora, né? Já vai do game room pro banheiro, já. Quando você entra, é isso que você dá de cara. Tá aí a game room. É um quarto. Na realidade, o Madruga bebe muito. Acho que é... Acho que ele bebe umas caipirinhas direto também, né? Eu lembro que na live ele bebia. Às vezes. Ah, bem pequeno. Ó. Depois eu vou... Aqui tá o quartinho, ó. Vamos ver se tem um telefone. Eu lembro desse telefone dele aqui, ó. Telefone das antigas, velho. Aqueles telefones que... Minha avó tinha isso. Você girava o disquinho e fazia... Tchac, 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 tchac. Tchac, 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 tchac. Aí você gira tudo e aí ele voltava, cara. Demorava... Você ligar pra alguém demorava mil anos. Você ligar por causa do disquinho que tinha que esperar voltar. Nossa. E também tem essa telinha LCD aqui que é muito louca, né? Vamos lá. Vamos fazer... Vocês viram, pá. Ó, já tem umas coisas de Neo Geo AS aqui. Que é caro pra diabo, né? Só é difícil de identificar. Assim, de longe, o que que é. Eu acho que tem um Samurai Shodown ali. Não sei. Parte de tudo, como é que foi feito. Deixa eu abrir aqui, que aí entra a luz, ó. Fica melhor pra... Tchinobe. Bom, gente. Ao entrar aqui, ó. Das estantes da Tectoy que vocês já conhecem. Das estantes da Tectoy. Por enquanto, tá... Aqui, ó. NES, ó. A Mike Tyson... Na caixa, tem... Eu não sei se essas caixas são originais ou não, né? Elas estão bem quadradinhas algumas e outras não. As que estão mais detonadas, tipo esse Double Dragon, com certeza é original. As que estão muito quadradinhas assim... É mais difícil, né? Eu acredito que talvez não seja. A não ser que ele comprou umas muito bem preservadas, né? Mas já dá pra ver que tem... Eu conheço. Top Gun. Esse Black Manta é interessante. O Mike Tyson, o Punch Out. Tem duas versões, né? Desse jogo. Tem o do Mike Tyson. É o mesmo jogo, né? Só que por causa dos negócios do Mike Tyson lá. Tem o que é só Punch Out. Uma arte diferente. E tem o Mike Tyson Punch Out, né? Esses dias... Na verdade... Semana passada... Teve um cara que me mostrou. Esse Mike Tyson Punch Out na caixa completo, assim... Mano, zero. Zero. Zero, zero. Mint, tá ligado? Aí ele perguntou se eu queria comprar. Eu não comprei, né? Porque eu não sou colecionador, assim, desse nível de... De NS. Mas tá lá. Quem quiser, me dá um toque aí. Quem tem interesse, tem na loja aqui do... Aqui perto de casa. Ninja Gaiden 2, aqui, ó. Aqui tem algum Mega Man. Parece ser o Mega Man. Não, acho que não é Mega Man. Ionoid? Acho que é Ionoid, mano. É isso mesmo. É Ionoid, sim. É Ionoid, sim. Certeza. Super Mario Bros. 3. Não sei. Track and Field aqui. E é isso. Será que ele vai mostrar mais pertinho? Cartos de fotomania, tem outro. Olha só. O Side Pocket aqui. Isso aqui acho que é um Castlevania. Mickey Mouse Capade, lá. Outro Castlevania, o Douglas Curse. Eu consigo... Cartier Champ. Qual que é esse? Super Contra. Eu acho que é um Super Contra aqui. O Mike Tyson, o Super Mario Bros. The Cunts. Os mais que a galera conhece, assim, que eu vi, são esses, cara. Tem coisas ainda em caixa, gente. Ó. Super Mario All-Stars, mas Super Mario World. Esse é muito bom. Na caixa e tal. Side Pocket na caixa. Rock and Roll Racing. Castlevania 4. Super Street Fighter 2. Esse é o japonês? Não sei. Desert Strike. Top Gear 2. Olha aí. O Madruga fala que não gosta de Top Gear, mas tem um Top Gear 2 aqui. O Super Mario Kart Japa. Qual que é esse? Eu não sei. Draco. Castlevania Dracula X aqui. E deve ser alguma caixa Repro? Não sei. Alguma caixa alternativa, né? Provavelmente. Aero Fighters também deve ser caixa alternativa. E esse eu não sei qual que é. Não sei qual que é, não. Gente, é complicado, né? Ó. Cartucho de Nintendo 64 de Super Nintendo. Aqui tá o... 64 não dá pra saber. O que ele tem de bom. Mega CD, né? Mega CD bonito, mas quebra que... Nossa senhora, como que é. O bom é que o Madruga sabe arrumar, né? O Madruga sabe arrumar a console, então tá de boa. Eu não compraria esse aí. Porque eu não consigo arrumar. Eu não sei arrumar as coisas, né? Então, pra... O SEGA CD, o... O que menos quebra, já quebra muito. Quem dirá o que mais quebra? Ó. Aqui tem alguns joguinhos de Xbox, né? Uns jogos bem populares, né? Gears, Red Dead Redemption, Halo, GTA, Mortal Kombat, Castlevania. Jogos bem populares mesmo, assim. Tem até um Sonic Generations aqui, ó. Soul Calibur. Urza. Jogos alguns de 360. Tem um Circus Char... Ali tinha um Super Mario Land ali? Não, pera. Jogos alguns de... Ó o Super Mario Land 2, aqui, ó. Do Game Boy. Um Pokémon. Ó, Madruga tem Pokémon, mano! Nunca ia imaginar que o Madruga teria Pokémon. Nunca. Mas ele tem. City Fighter 2 e tal. Não sei a respeito das caixas aqui. Eu não manjo nada de... Das caixas de... De... Game Boy. Acho que... Acho que são caixas sem produção. Não. Esse aqui, Pokémon preto, com certeza é, né? Agora... Esse aqui, Pokémon, com certeza. E esse aqui, acho que também. Acho que esses três são repro. Eu acho. Tô chutando aí. Madruga depois esclarece pra gente. Tem o Circus Charlie, original da CCE na caixa. Circus Charlie. Olha aí, gente. Cartucho de... Tem jogos japoneses aqui, ó. As coisinhas da comida. Olha aí, cartuchos de Famicom. Olha aí, gente. Alguns de Mega Drive aqui. Ó. Mega Drive. Muito japonês, né? Bare Knuckle, que é o Streets of Rage. Aí, japonês me lascou, né? Não sei ler japonês. Aqui tem um Sonic. Insector X. Show do milhão. Show do milhão aqui, ó. Gauntlet 4. Nossa, japonês ferrou, né, meu amigo? Fantasia. Fantasia é ruim, né? Fantasia horrível. Deus me guia. Temos muita coisa de Sega CD. Tô, tudo caixinha repro, né? Caixinha... Como se fosse aquelas caixinhas de DVD, né? A caixa original de Sega CD... Sega CD... Eu acho que aqui, esse Sonic CD, talvez, tá na caixa original. Talvez. Mas essas aqui não são originais, tá vendo? CD... Um Wii vermelhinho. Aqui eu tava limpando, tinha mais umas paradas aqui. Madruga tem Wii. Não sabia disso aí, não. Joguinhos de Mega, né? Joguinhos de Mega Drive. Jogos de 3DO. 3DO, ó. Olha só. Opa! Super City Fighter 2 Turbo, maluco. Nossa! Need for Speed, ele tem 2. É, Madruga, tem que fazer uma caridade pra nós. Uma 1 pra nós aí. E essas caixas são bonitas, hein? Tem o Gex, clássico também. O Jackson Revenge. Way of the Warrior. Way of the Warrior é aquele... Eu não lembro agora se é um jogo de luta zoado. Eu acho que é esse que tem um jogo do 3DO, que é um jogo de luta muito zoado. Que é popular no 3DO. E Shockwave. E aqui tem uns outros joguinhos, né? Numa caixinha diferente. Mas ele tem um Super Street, cara. Esse aqui eu queria ter, ó. Road Rash também, né? Outro jogão também. Pessoalmente, eu gosto mais do Need for Speed e do Road Rash das versões do Play 1. É o mesmo jogo, só que o menu do Need for Speed no 3DO é uma lambança. É difícil de você saber qual menu que você tá entrando. E os dois são legados. É tipo, FPS muito baixo. E no Play 1, roda normal. Acho que 60 frames. Pessoalmente, eu gosto bem mais. Mas é legal de ter. Pra coleção. Um produto, assim, de... Pra jogar, eu não sou fã. Mas pra ter engoleção, eu acho bem legal. Ó, tem umas coisinhas de Master System aqui também. Tá bem pouco. Atari, ali embaixo. Embaixo, acho que tem mais Master. Aqui não tem condicionado. Eu uso esse negócio pra gravar, que aqui tá calor pra caramba. Olha aí, gente. Aí aqui tem uma estante... Wii, Play 2. Não consigo identificar. Fica um pouco bagunçada ainda. Muita coisa de PC Engine. Muita coisa de PC Engine. Aqui, ó. Do lado esquerdo. Original. Tudo japonês, original. Provavelmente. O card. Ó. Tá vendo? O cardzinho. Esse aqui é os de CD, né? Super CD Room 2. Ó. Eu não dá pra saber qual jogo é qual que tá em japonês. Mas esse aqui, ó. Street Fighter. Esse aqui de cima, ó. Que é como se fosse um CD duplo. Esse é Street Fighter, ó. Champion Edition, tá escrito. Esse eu sei que é Street Fighter. O resto eu não vou saber nunca. Isso eu saber. E CD's de PC Engine. Dreamcast. Dreamcast. Nel. Nelgel CD. E aqui, Play 1, né? E esses Valkyrie, esse Chrono Cross, eu já sei que não é original, porque não existe. Desse jeito. O resto eu já não sei. Vendo assim só na lateral, não dá pra saber. Nelgel. Play. Mas tem muita coisa legal. Um jogo bom. PlayStation 1. Sega Saturn. Eu sei que a coleção de PC Engine, que é bem cara do Madruga, é tudo original. Aqui tá um Xbox clássico. Um bloqueado e outro desbloqueado. Xbox raro, né, Madruga? A gente sabe que é raro o Xbox. Amareladinho ali que tá estragado. Super Famicom. E por aí vai. E tem umas coisas ali ainda em caixas, né? Tem um Dreamcast que tá aqui. Dreamcast. Esse aqui é o... É o brasileiro. Eu não lembro agora. Eu sei que o americano, ele é laranja. E tem, acho que é o brasileiro, tem umas versões azul. O europeu, acho que é azul, né? Acho que é isso. Acho que tem umas versões brasileiras e europeias que são azul. Que é onde eu gravo os vídeos e edito. Mas tem brasileiro que não é azul. Eu tenho um brasileiro, Dreamcast brasileiro, que não é azul. Olha, tem uma puta mesa de som, véi. Caramba. Olha o telefone. Um telefone que eu uso pra falar com o Gordon. Olha aí, gente. Um Zeebo. Olha, tem um Zeebo aqui. Bem bacana. Que isso aqui é um Atari, né? Não sei. Não vou nem me metendo nesses consoles aí dessa geração que eu não sei porra nenhuma. Parece um Atari. Mas eu não sei se é. Ó, o Nintendo 64 ou... O Commodore 64 Mini. Bem massa isso aqui, ó. Xbox e tal. Muita coisa legal, hein? Ficou assim, era de madeira em cima, vocês lembram, né? Olha aí. Vale lembrar que eu tava até falando dos jogos que são originais, não originais. Mas o canal do Madruga é muito bom pra quem curte repro, reprodução, essas coisas. Que ele tem muita reprodução. E ele tem parceria com o pessoal que vende reprodução e tal. Então, pra quem curte reprodução, o meu canal é só original. Pra quem curte reprodução... É... Tipo, quer ter uma coleção de baixo custo, né? Gastando um pouco. É muito interessante ver o canal do Madruga. Ele dá muita dica de reprodução, essas coisas. De caixas, essas caixas que você compra, que são as réplicas e tal, né? Interessante. Reprodução barra réplica. O Madruga até fica enchendo o saco lá quando o pessoal fala repro, né? Eu gosto de falar reprodução porque aqui o pessoal chama de reprodução. Aqui nos Estados Unidos é reproduction. Reproduction que o pessoal chama. Então, eu costumo chamar de reprodução porque é como o pessoal fala, né? Tá, o Phantom System. Esse aqui é um toca-disco meu. Phantom System clássico brasileiro. Eu nunca tive. Quando eu tive acesso ao Nintendinho, foi o Nintendinho original mesmo. Nunca tive acesso aos clones. Na época, só vi o Nintendinho original mesmo, que é incomum. A maioria teve acesso aos clones mesmo. Pissing Engine, Neo Geo CD, Odyssey, Games Stick. Atrás aqui também tem um monte de coisas. Olha aí. Nintendo DS ali. Mais coisas aqui. Nossa, tá rápido. Olha aí. Qual que é esse aqui? Vamos voltar um pouquinho. Olha aí. Tô tentando identificar. Retro Camp. Tem um controle aqui da Sega Genesis, mano. Com o Virtual Fighter que vem com 10 jogos, é isso? Nossa, mano. Tens aqui. Clones de Nintendinho. Playstation 2. Tem dois Playstation 2. Mais um PC Engine. Um Disk System. PC Engine Core, que é o menorzinho, né? E o Disk System. Na caixa. Um tripézinho ali, né? Um Super Game da CCE. Um Super Nintendo na caixa. Mega Drive Ferral. Mais um Dreamcast. Esse aqui tá com leitor. Playstation 2. Bastante console na caixa, né? Fátio. Alguns estão na caixa original, outros aparentemente não. Mas tem vários na caixa original que eu tô vendo aqui. Um Wii. É só vocês repararem que se não tá detonado, se não tem marquinha aqui na lateral, vocês estão vendo? Não tem marquinha aqui, o negócio tá muito quadrado, muito certinho, dificilmente vai ser original. Entendeu? Tipo, esse Wii U com certeza é. Entendeu? E cinza. É só vocês repararem isso. Se for antigo então e não tem essas marcas, é muito difícil. Ele tá muito quadrado assim, né? E o... É muito difícil ser original na caixa. Olha aí, completinho. Já fiz um unboxing com... Eu não tenho Wii U na caixa. Eu tenho Wii U, mas não tem lá. Eu não tenho tanta coisa assim na caixa. Vocês... Console não. O Maduro já tem muito console na caixa, velho. E aqui, gente, nesse armário, eu guardo muita bujinganga também, ó. Isso aqui no meio... Pra consertar. Tem o Master System ali. Então tem umas coisas, gente, que eu ainda não tenho ca... Ó, vocês estão vendo, ó. Esse Sega CD eu não sei se é original, tô na dúvida, ó. Tá muito quadrado, ó. Mas é difícil de falar. Eu não sou especialista nessas paradas, não. Acha, então... Até porque eu não coleciono console na caixa. Eu só tenho os que eu mais gosto e tal. Então... Até o tempo nessas caixas que eu preciso. Eu ainda não arrumei da maneira correta, né? Essa caixa de Playstation 4 tá vazia. Isso é fake. Me mandaram um Sega CD uma vez, né? Ali tá o meu Hotbit, meu Atari, meu Geo Air. O Neo Geo Air é esse, ó. Uma caixa ainda, bonitão. Essa caixa já... Acho que é a caixa do Neo Geo mesmo, não sei. Não vou ficar chutando essas coisas aqui, não. Massa, isso aqui com certeza é, né? Essa é... Só pela detonada. É difícil achar uma caixa do Master System, assim... Em bom estado, tá ligado? Muito difícil. Sempre tá assim, ó. Ah, é... Master System embaçado. Na caixa. Ali é uma caixa de um arcade. Ó. Xbox 360. Xbox. Controle do Arcade Descash, né? Que deu a encheção de saco. Porque o Madruga pagou o maior barato nisso aqui que ele importou. E aí os caras ficaram chorando lá. Falando que não, que ele tava mentindo. Lógico, cara. Se você importa, se você compra em leilão. Japonês, às vezes você pega uns negócios e você pega uma banana mesmo, véi. É assim que estão as coisas, ó. Ó a telinha. Essa telinha aqui. Ó, uns jogos de MVS aqui, ó. MVS. É linda, muito maneiro. Presente lá do Marcos. Essa caixa do Castlevania até brilha, né? Aqui, gente. Vai continuar. Mais caixas pra cá, né? Conforme as caixas vão ficar prontas. Talvez eu coloque uma prateleira pra ela ficar bem organizada em cima. Tem um travesseiro de controle aqui do Playstation. Então, um volante de Xbox 360. Tem algumas coisas aqui. Tem volante aqui dentro também. Ainda não deu. Ó, o negocinho de exercício do Wii. Né? Ali tá minha impressora. Tem umas coisas ainda encaixam no chão. Né? Aqui na janela eu ainda não botei. Porque eu... Como eu acho que vai entrar o ar-condicionado em breve. Eu vou botar o ar-condicionado aqui em cima. Então eu tô vendo ainda a altura que eu vou botar a cortina que eu ainda não pus. Falta detalhe, né? Mais detalhe. Ainda mais do lado que era. Vocês lembram como eram antigamente? Ó, a coleção tá assim. Minha coleção não é muito grande, né? Uma coleção bem modesta. Eu tenho bastante consoles, né? É uma coleção bem mais focada em console, né? Que é o padrão... Normalmente o padrão Brasil, né? A galera do Brasil curte muito ter a coleção com bastante console. E Everdrives, né? Normalmente é isso que a gente vê. Mas o Maduro... É tipo... Padrão em relação... Mas o Maduro tem muito jogo. É tipo... Em relação à média da galera, mano... Ele tem bastante jogo. Mas jogo... Mas a coleção dele tem um formato que lembra mais o formato de uma coleção mais... Tipo, brasileira mesmo, assim, sabe? Por exemplo, a do Silvio. Que eu mostrei. É uma coleção muito mais padrão americano. A coleção que ele tem. E a do Maduro é muito mais padrão brasileiro mesmo. Os eu não tenho muito, mas tenho bastante Everdrives. Né, gente? Olha aí. É que nem o Maduro mesmo falou, né? E assim que tá a parada aqui. Aqui embaixo também... Tem vários Wiis. Tem algumas coisas que ainda estão em caixas ali. E... Tem outro drinquero. Muito telejogo ali. Muito console mesmo diferente. Telejogo. Super Nintendo. Phantom System. Nintendo 64. Essas caixas aqui embaixo também são videogames. Aqui tá um Famicom japonês. Ali tá um Nets. É uma coleção com bastante console mesmo. Gente, na hora que eu tava editando, eu lembrei que eu não mostrei pra vocês as minhas gavetas. Né? É acessório? Vamos começar por aqui? Vamos lá. Essa primeira gaveta, gente. Vamos ver. Ó. Ficam fontes e caixas. Fonte, né? Acessório, essas coisas. Eu também faço isso. A maioria faz, né? Aqui fica cabos de vinho. Tá até bem organizado, cara. No meu fica tudo meio bagunçado. Com plugues com RCA. Com RCA, né? A maioria deles. Aqui estão organizados os adaptadores. Aqui tá uma caixa com os meus cabos SCART. Aqui tem outra caixa que tá o meu OSSC. Aqui, ó. Caixinha com cabo componente do PlayStation 2 e PlayStation 3. Mais conversores e vários cabos SCART separados. Ó. O HDMI pra GameCube. HDMI pra Wii. Bem bacana. Tá bem separadinho, né? Os nossos meus eu jogo tudo assim. E é isso. Eu só separo por tipo. Ah, SCART, AV, essas coisas. Switch pra HDMI. Isso é o SNES C-Sync. Aqui tá aquele HD converter anti-gasso. HDMI pra RF. Ó. Essa aqui é a do PC Engine pra botar em RGB. Ó. Tudo organizadinho. Ah, esse aí é pro PC Engine. Acho que o pequenininho, né? Ele tem uma portinha lá. O Duo não dá pra fazer isso. O Duo, se eu não me engano, é mod interno mesmo. E, gente. Você tem que fazer. Tem alguns controles. Controle de PlayStation que eu tenho que ver qual que tá funcionando. Qual que não tá. Controle de Nintendo 64. Na gaveta daqui. Mais controles. Tudo em caixas. Olha. Tem um controle aqui. Tem bastante controle, hein, cara. Esse aqui eu acho que é de Mega Drive. É que tem muito console, né? Também. Tem muito console e vai ter muito controle, cara. Zero bala. Não tem jeito. Controle de PS2, Logitech sem fio. Vários controles, ó. Controle sem fio do GameCube preto. Mas ele coloca numas caixinhas, né? Interessante. Fica mais fácil de achar, né? E aqui na última gaveta. Controles também, ó. Neo Geo. Adaptador de USB. Para Playstation 2. Controle de Xbox 360. Cabo de controle Xbox 360. Peças para controle de Neo Geo que sobraram. Controle de Neo Geo CD. Controle de Mega Drive. Que tá com fio cortado. Aqui tá escrito fio cortado, ó. Que é um que tá com... Será que ele vai arrumar? Tem esse de Master System. Que tava com o cabo quebrado. Eu cortei o cabo. Comprei o cabo já pra botar. Ainda não tive... Ah, tá. Ele separou pra arrumar. Tem um gravador de E-Prom. Um controle de Mega Drive. Três botões. Também novinho. Então tá tudo organizadinho. Bonitinho, gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bem bacana. Esse aqui é a coleção do Madruga, né, cara? Achei bem legal a coleção dele. Muito console, né? É uma coleção bem do gosto brasileiro mesmo. Assim, com bastante console e tal. Vários consoles variados. Alguns consoles mais pro lado desconhecido. Alguns mais raros. Alguns mais incomuns e tal, né? Que foge um pouco do padrão que a maioria do pessoal tem, né? Então é bem interessante, né? Tem também bastante jogo. Principalmente jogo japonês que eu vi ali. Preciso de PC Engine ali. PC Engine é muito caro, velho. Tinha bastante coisa. Então, porra, bem legal a coleção do Madruga. Achei muito massa mesmo, né? Muito console na caixa, né? Tinha alguns com caixas originais. E outros com caixas que eram reproduções, né? Fica difícil de identificar certinho qual que é qual. Mas muita coisa na caixa mesmo também. Que é um negócio bem bacana, né? A única coisa ruim é que é difícil de expor, né? Quando você precisa expor um console na caixa. Você precisa de muito espaço. Senão fica ali daquele jeito que você só consegue ver o lado, né? E não fica tão bonito assim. Mas é difícil ter um espaço mesmo pra você expor, né? Os seus consoles na caixa. É um negócio muito difícil. A maioria das pessoas fazem isso. Mas fica bastante bonito, cara. É uma coleção bem maneira. Pessoalmente eu gostei, né? Mais focado pro retrô mesmo, né? Vocês veem que tem umas coisinhas modernas ali. Mas em relação a jogos mesmo, você não vê muita coisa. Moderno ali. Bem pouquinho mesmo. Realmente mais focado no retrô. Gostei bastante. Achei uma coleção muito legal. Bem interessante pra quem curte essa pegada da coleção mais que não é tão cara, tá ligado? Que é um negócio bem interessante pra quem mora no Brasil. Que é aquela coleção que você tem muito console, foca no Everdrive ali, nos jogos japoneses. São mais baratos também, né? Esse tipo de coisa. Que aí você consegue ter uma coleção bonita, legal. Uma coleção grande. E você gasta pouco dinheiro, tá ligado? Aí você tem umas caixas com reproduções e tal. Umas coisas de reproduções. Fica bonito e você não gasta muito. Que é um negócio bastante interessante, né? Diferente de uma coleção assim que... Puta! Só o jogo americano. Sei lá. Original. Aí vai ficar muito caro. Não é um negócio que todo mundo consegue ter financeiramente. Então é uma coleção bastante legal. É legal também mostrar essa coleção. Pra mostrar pra galera que mora no Brasil. Que é possível você ter uma coleção bem massa. Não gastando tanto dinheiro. Utilizando outros recursos e tal. Também dá pra você ter uma coleção muito massa. E a coleção do Madruga é acima da média. Com certeza. Né? Então é uma coleção muito top mesmo. Beleza? Então quem tem interesse. Vou colocar o link na descrição. Dê uma olhada lá no canal do Madruga. Na coleção do Madruga também. O canal do Madruga é muito bom pra quem? Que nem eu repeti antes. Você gosta dos produtos da Aliexpress? Qualquer coisa pra coleção de games. Cabos. Conversores. Upscalers. Sei lá. Qualquer coisa. Retorno que você gosta de Aliexpress. Reproduções. Caixas de reproduções. Jogos de reproduções. Essas coisas de reproduções também. Ele mostra bastante no canal dele. E indicações de jogos. Entre outras coisas também. Ele mostra muita coisa interessante também. Sobre coleção de games. Então dê uma olhada lá no canal do Madruga. Se você gosta também de outras coisas relacionadas ao mundo do colecionismo. Também se inscreva aqui no canal. Aliás. O Madruga chegou a 40 mil inscritos. Parabéns aí pro Madruga. Finalmente conseguimos. Estamos quase lá. Um dia a gente chega dos 100 mil. Então uma hora todo mundo vai ter a plaquinha. Eu acho. Pelo menos com a ajuda da galera aqui se inscrevendo. Eu e o Madruga aí. Nossos outros amigos aí. A gente consegue. Beleza? Eu tô quase nos 70 mil. Então ajude aí. Se inscreva no canal. Pra eu chegar a 70 mil. E quem sabe mais pra frente. Eu, Madruga. E outra galera boa aí também. Todo mundo chega aos 100 mil. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse react. E até a próxima quest. Tchau!